Boa tarde galerinha, estou aqui na rua Guaxpé, estou aqui na rua Curupá, estou aqui em um eventinho aqui de Fusca, fui chamado um dos convidados, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe o like, amanhã eu estarei na Avenida Europa de manhã cedo, quem não for inscrito se inscreva no canal e bora para o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.